Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Olha só esse absurdo. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma mulher de 37 anos foi surpreendida por um ciclista que passou a mão no corpo dela enquanto ambos pedalavam por uma rua. Segundo a vítima, que não teve a identidade revelada, ela é uma atendente de um supermercado e contou que faz o caminho há muitos anos, mas nunca imaginou que fosse passar por uma situação parecida. Ela informou que estava pedalando e só percebeu a aproximação do desconhecido quando sentiu a mão dele em seu corpo. Desde a importunação sexual, a mulher diz que ficou traumatizada, não está dormindo direito e agora pede ajuda a colegas de trabalho para ter companhia no trajeto entre a casa e o serviço. Além disso, ela revelou que vai mudar a aparência para que não seja reconhecida pelo agressor. O caso será levado para a delegacia mais próxima e os policiais tentarão encontrar o criminoso através das câmeras de segurança da rua onde aconteceu o assédio. No mês de setembro, um caso parecido também ocorreu, só que desta vez em Palmas, no Paraná. A vítima, que foi assediada por um motorista de carro, caiu da bicicleta e se machucou. Na ocasião, o suspeito foi preso e agora responde pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal. O Ministério da Justiça decidiu enviar a Força Nacional para a terra indígena Sararé, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Federal, um dos maiores problemas enfrentados pela população local é a ameaça dos garimpeiros, que estão aparecendo de forma frequente. Nos meses anteriores, os agentes realizaram algumas ações de pressão contra o desmatamento na região e apreendeu diversas escavadeiras de garimpo ilegal. Os equipamentos foram avaliados em mais de 3 milhões de reais. Mesmo após ações da polícia, os garimpeiros foram flagrados por meio de imagens de satélites degradando a área indígena. Segundo o Ministério da Justiça, a Força Nacional deve aturar para a preservação da ordem pública e do patrimônio. As atividades estão autorizadas para começar nesta segunda-feira e vão até o dia 26 de abril do ano que vem. No entanto, as autoridades afirmam que o prazo poderá ser prorrogado, caso seja necessário. Notícia internacional. Os pais do adolescente que abriu fogo em uma escola do Michigan, no norte dos Estados Unidos, deixando quatro mortes e seis feridos, foram presos neste final de semana por homicídio culposo. Caso seja condenado, o casal pode pegar até 15 anos de prisão. Segundo a promotora do condado, o garoto de 15 anos foi quem entrou na escola e apertou o gatilho. Mas há outras pessoas que contribuíram para esse fato e a intenção dessa prisão é fazê-las prestar contas pelo ocorrido. Quem comprou a pistola utilizada pelo adolescente foi o pai dele, quatro dias antes da tragédia. Alguns dias do crime, a mãe do menino postou fotos em uma rede social dele, experimentando o novo presente, que no caso era aro. A mãe do jovem, identificada como Jennifer, foi chamada pela escola para avisar que Ita estava fazendo pesquisas sobre munições, mas não compareceu. No dia do ataque, os pais foram chamados novamente pelo colégio, pois uma professora encontrou anotações preocupantes na mesa do estudante. Segundo a escola, havia o desenho de uma pistola e frases destacando o quanto a vida dele era inútil. Por conta disso, os agentes estão culpando os pais por não perguntarem se o filho levava a arma para o colégio e nem inspecionarem a mochila dele. Pouco tempo depois que os pais foram chamados, o garoto sacou a arma que estava escondida no banheiro e atirou contra os colegas. No momento, todos estão em prisão com regime de isolamento e aguardam novos passos para o julgamento. Ficamos por aqui, acompanhe o boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!